Bom, gente, esse vídeo que eu vou colocar aqui hoje é um convite para você que já tem uma noção das partículas radioativas, das equações, ou então para você que está iniciando seu estudo de radioatividade agora. Eu vou falar sobre partículas que são eliminadas pelo núcleo quando ele está instável, os tipos de equação radioativa que sempre caem em prova. Então vamos, porque hoje, claro, é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Não esquece, claro, de deixar o seu curtir, o seu like, porque isso é importante, mas não vamos perder tempo, não. Vamos! Povo, quando nós vamos estudar as radiações naturais, a gente sabe que quem começou esse estudo de radiações naturais foi o Rutherford, a gente tem basicamente três. A gente tem a partícula alfa, a partícula beta e a partícula, na verdade, a radiação, não pode chamar de partícula, a radiação gama. Então partícula alfa, partícula beta e radiação gama. Beleza? Eu individualizei, mas agora eu quero que vocês lembrem o seguinte. Gente, a partícula alfa nada mais é do que um núcleo de hélio. Porque se vocês olharem, se ela tem carga 2 e massa 4, quer dizer que eu tenho dois prótons mais dois nêutrons. E quando vocês pensam no hélio, o hélio tem carga 2 e massa 4. A diferença é que se o hélio estiver completo, eu tenho dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Já a partícula alfa é só o núcleo, são só dois prótons e dois nêutrons. Gente, eu botei aqui a definição, são partículas carregadas por dois prótons e dois nêutrons. Vocês podem ler aí numa boa, tranquilo, vai ficar guardadinho para vocês. Mas vamos lembrar que o fato dela ser positiva explica por que ela vai para o lado negativo. E o fato dela ser relativamente pesada, ela pesa 4, explica por que ela desvia pouco. Ela desvia pouco porque a inércia dela, a tendência de continuar o movimento é grande por causa da massa relativamente elevada. Mesma coisa que eu disse para vocês naquele exemplo mais simples. Quando ela é empurrada lá naquele campo que nós temos, ela vai desviar pouco porque ela é pesada, não é verdade? Então, bora lá. Gente, eu preciso que vocês entendam o que é que significa poder ionizante e poder de penetração. Poder ionizante é a capacidade que eu tenho de ionizar, ou seja, de arrancar elétrons de quem está ao meu redor. Se a minha carga é alta, quanto mais alta for minha carga, mais eu vou atrair ou repelir os elétrons. Então, se a partícula alfa tem carga 2, ela tem um poder ionizante muito grande. Para vocês terem uma ideia, se eu jogar uma partícula alfa aqui no ar, ela sai arrancando elétrons e sai se transformando em hélio, porque ela tem um poder ionizante, um poder de arrancar elétrons imenso. Mas como ela é uma partícula relativamente grande em relação às outras, o poder de penetração, a capacidade dela de entrar na matéria é muito pequena, porque como ela é grande, ela vai ser barrada. Uma folha de papel é suficiente para barrar a partícula alfa. Por isso que ela não tem um poder de destruição para a gente tão grande. Ela não é tão danosa para o ser humano, porque ela não tem um poder de penetração. A nossa roupa, ela barraria. O poder ionizante é alto, ela arranca os elétrons, mas ela não consegue entrar. Depois da alfa, é importante que a gente estude a partícula beta. O que é que nós sabemos? A partícula beta nada mais é do que um elétron. Agora, eu não sei se vocês perceberam que se é um elétron, é negativo. Se é negativo, vai para o lado positivo. Como o elétron é muito leve, o desvio dele é imenso. Por isso que ele desvia muito mais do que a partícula alfa. Agora, vamos pensar em poder de penetração e poder ionizante. Vocês estão vendo que a carga dele só é 1, enquanto a da alfa é 2. Então, o poder ionizante é menor do que o da alfa. Agora, é uma partícula muito menor do que a alfa. Então, ela penetra mais. Então, ela ioniza menos do que a alfa, mas penetra mais. Agora, vocês sabem qual é o mais diferente disso daqui. O mais diferente disso aqui é... Já pararam para pensar como é que vem um elétron dentro do núcleo? Porque o núcleo não tem elétron. O que é que tem dentro de um núcleo? Porra, dentro do núcleo tem próton e nêutron. E esse elétron vem de onde? Pela misericórdia. Aí, é que entra, ó. Eu pus aqui. Como é que pode um elétron proveniente do núcleo? Inclusive, não tem esse S aqui. Como é que pode um elétron proveniente do núcleo? Como é que rola isso aí? Sabe qual é? Gente, o legal é saber que o nêutron... Vocês sabem que o nêutron é neutro. E o nêutron nada mais é do que a união de um próton e um elétron. E quando o nêutron se quebra, o que acontece é que quando ele se quebra, eu vou formar um próton que fica no núcleo, ele permanece no núcleo, e eu jogo numa velocidade absurda a partícula beta. Eu vou jogar o elétron numa velocidade absurda. Ele sai em alta velocidade dentro do átomo. Então, de onde é que vem o elétron? Da quebra do nêutron. O nêutron se quebra, aí o próton fica no núcleo, por isso que a carga vai aumentar uma unidade, porque se era nêutro, não tinha carga. Quando eu tiro o elétron, vai ficar um próton, aumenta a carga, e a massa não muda, porque o que eu perdi foi o elétron. E como eu perdi o elétron, eu posso dizer que praticamente a massa não mudou, porque eu perdi uma parte muito pequena. Gente, tem uma outra coisa que é liberada bem aqui, que é um neutrino. O neutrino é uma partícula que nem tem carga, nem tem massa. É muito pouquinho, é como se fosse a cola, entre aspas, entre o próton e o elétron. A cola seria esse neutrino. Então, quando você quebra o nêutron, aí fica o próton no núcleo. O elétron é jogado fora e também junto sai o neutrino. Então, essas partículas aqui, elas são arremessadas. E o elétron é a partícula beta, massa zero e carga menos um. Viram como vocês aprendem? Viram como vocês entendem? É daí que vem o elétron. Isso é a partícula beta. E por último, gente, qual é a outra radiação natural? A radiação gama. Agora o que vocês vão entender comigo? A radiação gama, ou as emissões gama, não são partículas. São ondas eletromagnéticas. Se são ondas eletromagnéticas, quer dizer que elas não têm carga e não têm massa. Então, vamos ao que interessa. O poder ionizante não é muito grande em relação às outras, porque não tem carga. Mas em compensação. O poder de penetração é imenso. Se o poder de penetração é imenso, se eu comparar as partículas, a mais danosa para nós é a radiação gama. Porque, embora ela ionize menos, ela entra muito mais. Então, ela atinge uma região maior do nosso organismo. Isso significa a seguinte coisa. Elas apresentam o maior poder de penetração de todas as radiações. E têm o menor poder ionizante. Mas como penetra mais, é muito mais danosa. Detalhe, normalmente, quando eu emito uma partícula alfa ou beta, sai uma radiação gama. É mais ou menos como se fosse o acompanhante. Sai a alfa e uma gama. Sai uma beta e uma gama. Então, a gama, normalmente, é acompanhante. Muito difícil do átomo emitir só gama, tá certo? Ele emite uma partícula e a gama para que haja uma alteração bem ali. Então, essas são as três radiações naturais. Alfa, que é o núcleo do hélio. Beta, que é um elétron. E a radiação gama. Duas partículas e uma radiação. Vamos para frente. Eu disse para vocês que nós temos uma comparação muito importante. Tá aqui, ó. O poder ionizante. A alfa maior do que beta, maior do que gama. Agora, o poder de penetração, que em termos de destruição é mais importante. A da gama é o maior de todos. O poder de penetração da gama é complicado. Ele penetra muito, então, consequentemente, ele é muito mais danoso. Você tem que barrar a gama com uma coisinha de chumbo bem razoável. Bora para frente. Gente, o que é uma reação nuclear? Pararam para perceber? O que é uma reação nuclear? É uma reação que envolve a degradação, o decaimento, a transmutação do núcleo. Mas uma coisa que vai ficar na cabeça de vocês e que não vai sair, não é só a definição. Porque a definição está aqui, ó. É aquela que altera o núcleo atômico. Em uma reação nuclear, temos que ter conservação das cargas e das massas. Então, devemos ter, temos que ter, conservação, não demos, temos. Temos que ter, temos que ter, ou devemos ter, tanto faz. Conservação das cargas e das massas. Então, a soma da carga dos reagentes é igual à soma da carga dos produtos. A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Vocês vão aprender isso com facilidade. Inclusive, isso aí são as leis de desintegração, chamada de leis da radioatividade ou leis de sódio. Vamos ver quais são as leis de sódio. Sem decorar, deixar a coisa fazer sentido. Primeira lei de sódio. Quando um átomo decai, emitindo partícula alfa, ó. Quando o átomo sofre um decaimento alfa, quando ele emite partícula alfa, o número atômico diminui duas unidades e a massa diminui quatro. Gente, se a partícula alfa tem dois prótons e a massa é quatro, se ela sai de dentro do núcleo, a minha carga vai diminuir duas unidades e a minha massa vai diminuir quatro. Olhem só, se aqui é A e aqui é Z, se a massa de um lado é A, do outro lado tem que ser A. Como o alfa é quatro, aqui vai ser A menos quatro. A menos quatro mais quatro dá A, então tem que ser A de cada lado. Se a carga é Z, do lado direito tem que ser Z. Se aqui é dois, aqui tem que ser Z menos dois. Então eu tenho que ter conservação das massas e das cargas. Sempre. Gente, é facílimo. E cai desse jeito na prova. Eu vou já fazer as questões com vocês, para vocês verem como vocês vão acertar. E vão acertar sorrindo, que é o mais importante. Segunda lei de sódio, conhecida às vezes como lei de sódio e fajãs. O que é que diz essa lei? Quando o átomo emite uma partícula beta, lembre que a partícula beta é o elétron. Gente, se sai o elétron, fica um próton. Então vai aumentar a carga e a massa fica a mesma. Olha o que é que ele diz. Seu número atômico aumenta, porque vai ficar um próton, e a massa fica igual. Mas se você não quiser, você olha e vê. Pô, se aqui é A, a soma nos produtos tem que ser A. Como a beta não tem massa, aqui tem que ser A. Se aqui é Z, aqui nos produtos tem que ser Z. Como aqui é menos 1, aqui vai ter que ser Z, mais 1. Então o número atômico aumenta uma unidade e a massa permanece a mesma. Entenderam? Primeira lei de sódio, segunda lei de sódio, que às vezes causa um temor. E é essa besteira aqui que você já aprendeu. E vamos para cima, vamos para frente. Outra coisa que eles colocam, às vezes, nos livros, que a gente fica preocupado se tem que saber. Gente, o que é uma série ou uma família radioativa natural? Eu disse para vocês que às vezes eu tenho um átomo que quando ele se quebra, ele forma um núcleo filho que ainda não é estável. Vai quebrar? Vai formar outro. Vai quebrar? Vai formar outro. E vai formando até chegar num estável. Então eu tenho algumas séries que são naturais. Por exemplo, eu coloquei aqui, são três séries naturais. Eu coloquei uma que parte do urânio 238. Se vocês partirem do urânio 238, vocês estão vendo que ela vai decaindo, ó. Forma o tório, depois o paládio, depois o urânio. E dá para saber o que é que foi liberado em cada caso. Olhem nesse primeiro. É 238, 234. 92, 90. Diminuiu 2 e 4. Então aqui é uma emissão alfa. 2, 4. Vamos olhar mais uma? Se vocês olharem para esse próximo. 2, 3, 4, 2, 3, 4. A massa é a mesma. 90, 91. Então quem é que foi emitido aqui? Uma beta. Não tem massa e a carga aumentou a unidade. Então em cada caso dá para saber o que é que vai emitindo. Até que você chega aqui no chumbo, ó. Que normalmente é o fim. O chumbo é um elemento estável e não vai mais decair. A partir dali, parou. Ele está de boa. Fica o chumbo. Então em cada uma, gente, vocês conseguem saber o que é que foi emitido. Eu vou pegar só mais um exemplo. Porque eu fico assim, né? Com muita vontade de pegar exemplos. Eu quero que vocês peguem daqui para cá e me digam. Pensem. O que é que foi emitido? Aqui do rádio para o radônio. Aí tu vai dizer, não sei. Eu disse, claro que você sabe. Se é 226 e aqui é 222, eu perdi 4. Se é 88 e aqui é 86, eu perdi 2. Então eu perdi uma alfa, 4, 2. O sorriso chegou já. Então chegou. Vamos para frente. Isso aí é uma série radioativa, tá? É quando eu saio de um elemento, vira outro, vira outro, vira outro. Ninguém vai ter que decorar. Vocês vão ver como é que isso cai. Eu coloquei uma questão da FUVEST boa sobre isso daí. Povo, transmutações artificiais e novas partículas. Eu disse para vocês que o primeiro cara que transformou um elemento em outro, usando um bombardeamento, que fez isso no laboratório, foi Rutherford. Ele pegou o nitrogênio, bombardeou com uma partícula alfa, obteve o oxigênio. Agora olhem quem foi a partícula que saiu aqui. Vocês sabem que 14 mais 4 dá 18. Aqui é 17, então falta 1. Se eu olhar para cá, 7 mais 2 no reagente tem 9. Para ter 9 no produto, se aqui é 8, aqui tem 1. Quem é a partícula que tem carga mais 1 e massa 1? Quem tem carga 1 e massa 1 é um próton. Então a gente acaba de perceber que em reações que são feitas em laboratório, eu posso liberar um próton. Aí aparece uma que é muito importante, que foi descoberta por Chadwick. Quando ele pegou berílio, bombardeou com a partícula alfa, olha o que aconteceu. Virou o carbono. Gente, 9 mais 4, 13. O carbono é 12. Se 9 mais 4, 13. O carbono é 12, falta 1. Aqui, 4 mais 2, 6. Aqui já tem 6, então é 0. Então ele percebeu que havia uma partícula que tinha massa 1 e não tinha carga. Descoberta do nêutron. Então quer dizer que o nêutron também pode sair do núcleo. Então a gente tem esse processo feito no laboratório. Eu criei uma condição para que o nêutron fosse liberado. Não é a partir de um elemento que é naturalmente radioativo. É dentro do laboratório. Eu bombardeio e como resultado sai o nêutron. Está aqui o nêutron que sai. Então por isso que a gente chama de transmutação artificial novas partículas que são feitas a partir dessas reações de laboratório. Que surgem a partir das reações de laboratório. Porque natural é alfa, beta e a radiação gama. E Ren, Corrie e o Joliot, que era o esposo dela. Eles criaram a radioatividade artificial. Bora ficar sabendo o que é isso. Confia em mim. Se eu pegar o boro e bombardear com a partícula alfa, eu vou gerar o nitrogênio. O boro, ele não era radioativo. Só que quando eu bombardeei, eu gerei esse nitrogênio aqui, liberei o nêutron. E esse nitrogênio, ele é radioativo. Então o que é que eu criei? Um elemento radioativo no laboratório. Eu bombardeei e eu não formei uma substância estável. Eu formei uma substância instável. E ela vai continuar reagindo. E quando esse cara decai, ele libera essa partícula e o carbono. Vamos olhar. Se a massa é 13, aqui é 13 e aqui tem que ser zero. Se o número atômico é 7, aqui é 6, aqui é 1. Gente, agora por favor. Massa zero e carga mais 1, quem tem massa zero é o elétron. Só que o elétron tem carga menos 1. Isso aqui é o que a gente chama de antimatéria do elétron. É o oposto do elétron. E aí, Irene Currie e Joliot, eles conseguiram perceber aqui a existência da antimatéria do elétron, que é o pósitron. E aí, se você junta matéria e antimatéria, desaparece. Eu tenho a energia de aniquilação. Se você juntar um pósitron e um elétron, some. É uma das coisas malucas aqui da radioatividade. Então, ó, a gente apareceu aqui com novas partículas. A gente apareceu com pósitron, a gente apareceu com nêutron, a gente apareceu com próton, que são liberados a partir de processos artificiais, né? Porque a radioatividade natural é alfa, beta e gama. Tranquilidade, coração leve, de boa. Vamos pra cima. Como é que isso cai em prova? Exemplo 1, questão de número 1. Bora olhar como é que cai. A radioatividade existe naturalmente na natureza. Ficou feio isso. Existe naturalmente na natureza devido à composição química da matéria. Exemplo disto são alimentos como a castanha do Brasil e a banana, que possuem radioatividade devido à presença do rádio e do potássio, respectivamente. A respeito desses processos, é correto afirmar que, letra A, a radioatividade dos radioisótopos, dos elementos citados acima, ocorre porque eles fazem parte dos metais alcalinos, não tem nada a ver. Metal alcalino e alcalino terroso, o que isso causa é reatividade, não é radioatividade. Elementos da 1A e da 2A, elementos da 1 e da 2, são reativos, não são radioativos. Pode até ser radioativo, mas não é obrigatório. O que eles são, com certeza, é reativo. Fora. Letra B. Um dos radioisótopos do potássio possui massa 40 gramas por mol e número atômico 18. Gente, se é potássio, o número atômico tem que ser 19. Se você mudar o número atômico, você muda o elemento. Então, fora. A identidade do elemento é o número atômico. Mudou o número atômico, muda o elemento. Letra C. O radioisótopo do potássio, que possui massa 40, formaria o cálcio por uma emissão de uma partícula beta. Vamos ver se eu formaria o cálcio por emissão de partícula beta. Se eu tiver o potássio com massa 40, o potássio é 19. Se ele emitir uma partícula beta, que é 0 e menos 1. Gente, eu vou formar um elemento X. Se aqui é 40 e aqui é 0, aqui é 40. Se aqui é 19 e aqui é menos 1, aqui tem que ser 20. 20, 40. O cálcio tem número atômico 20 e massa 40. Então, isso daqui está beleza, está ok. Letra C é nossa resposta. Mas nós temos que catar porque as outras estão erradas. Letra D. O radioisótopo do rádio, cuja massa é 223, emite uma partícula beta e forma o radônio com massa 229. Gente, quando eu emito partícula beta, a partícula beta tem massa zero. Então, a massa nunca diminui. Então, falso. Letra E. A emissão beta presente no rádio é uma emissão de pósitron. Pósitron é a beta positiva. Ele falou aqui beta negativa. Beta negativa é a emissão de elétron. Então, fora. Questão muito boa, né? O que vocês fazem. Vamos para a próxima? Questão do Enem. O elemento radioativo, tório, pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada usando uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é, aí ele deu aqui a equação, 230, 90, 226, 88 partícula e energia. Gente, que partícula é essa? Se aqui é 230 e aqui é 226, está faltando 4. Se aqui é 90 e aqui é 88, está faltando 2. Quem é que tem carga 2 e massa 4? Partícula alfa. Sorriso no rosto. Partícula alfa, letra A. Mais uma questão que você ganhou. Michel, isso não cai. Isso é questão de onde? Enem. Isso cai. E do jeito que cai na sua prova, você vai acertar. Próxima. Enem também. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para as radiações de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no teste se refere a que tipo de radiação? Gente, aqui eu tenho beta, alfa, gama, raio-x e ultravioleta. Qual é a radiação que vem de um núcleo e que tem alta penetração? Você vai dizer, Michel, eu estou na dúvida entre a gama e o raio-x. Raio-x não vem do núcleo. Raio-x é da eletrosfera. Se raio-x é da eletrosfera, lembrem, quem são as radiações naturais? Alfa, beta e gama. Quem é que tem mais penetração? Gama. Marcou a C e vamos para a última. Olha essa questão da FUVEST. Olhem como é que cai na FUVEST e como pode cair em qualquer vestibular que vocês vão de boa. O gás hélio, disponível comercialmente, pode ser gerado pelo decaimento radioativo. Gente, por que eu posso gerar o hélio? Porque nós sabemos que o hélio vem da partícula alfa, né? 2,4, 2,4. Então a partícula alfa gera um átomo de hélio. Conforme esquematizado pela série de decaimento, desde a formação da Terra, há 4,5 bilhões de anos, apenas metade do urânio-238 decaiu para formar hélio. Então só metade do que eu tinha do urânio foi se decompondo, formando hélio. Vocês estão vendo que isso é uma série radioativa, que acaba aqui no chumbo, ó. Beleza? Com base nessas informações e em seus conhecimentos, é correto afirmar. Letra A. O decaimento de um átomo-238 produz, ao final da série, apenas um hélio. Gente, olhem que na primeira queda aqui, já dá uma alfa. Depois, ó, já dá outra alfa. Aqui dá outra alfa. Aqui dá outra, 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 outra e outra. Se a gente contar, 3, 6, 8. Então a partir de 1, eu tenho 8 partículas alfa. Vão ser 8 átomos de hélio. Fora! Letra B. O decaimento do 238 para o 234 gera a mesma quantidade de hélio que do 234 para o tório-230. Urânio-238 para urânio-234. Só uma. Depois, urânio-234 para tório-230. Uma. Realmente é a mesma quantidade de hélio. Então letra B, nossa resposta. Vamos olhar os outros itens. Mas daqui a 4,5 bilhões de anos, a quantidade de hélio no planeta será o dobro da atual. Gente, a gente ainda não viu o tempo de meia-vida. É nossa próxima aula, mas vamos lá. Se em 4,5 bilhões de anos caiu pela metade, deixa eu ganhar um espacinho aqui. Se eu tinha de urânio no início de tudo, no início da vida na Terra, uma massa M, quando passou 4,5 bilhões, agora eu tenho metade. Se passar mais 4,5 bilhões, que é o que ele está dizendo, agora eu vou ter metade. Metade da metade. Então quanto é que foi consumido daqui para cá? Vocês podem ver que 1 aqui é 0,5. Foi consumido 0,5M. Aqui é 0,5M. Aqui 1 sobre 4 é 0,25. Então daqui para cá foi consumido 0,25. A gente quer dizer que nos primeiros 4,5 eu vou consumir metade. Nos outros 4,5 eu consumo a metade da metade. Como eu gasto menos urânio, eu produzo menos hélio. Então não vai ser a mesma quantidade. Ou seja, eu não vou ter o dobro. Eu vou ter menos do que o dobro. Beleza. Deixa eu voltar. Será que é mesmo? O decaimento de quem? Do 238 por 234, que está bem aqui, só produz uma. Está aqui. E do chumbo 214 para o polônio 214? Vamos procurar o chumbo 214. Cadê o chumbo 214? Está aqui. Chumbo 214. Produz uma e ele quer que vá até onde? Ao polônio 214. Ele quer que vá até o polônio 214. Na verdade ele queria que viesse até aqui. Então não produziu foi nenhuma. Então é diferente. A gente produz uma e no outro nenhuma. Está fora. E a letra E. A produção do L ocorre pela sequência de decaimento a partir do 206. Gente, a partir do urânio 206 não decai mais nada. Ele está estável. Não acontece mais nada. De boa isso daí. Um beijo imenso no coração de vocês. Já estou aguardando. Já estou esperando. E vamos cuidar. Bora. E vamos cuidar. Tchau. Tchau. ... Obrigado.